A casa é sua, a casa é nossa, eita, e hoje tá, ó... Não, hoje tá bombando, Israel, mas falar em bombando, que bomba hoje em dia é o assunto sobre a harmonização facial. Verdade, Mara, isso porque as pessoas querem saber, o plano de saúde cobre ou não cobre? E aí, será? Bom, você foi até lá conversar com o especialista, o Dr. Calil Marão, pra saber se cobre ou não. Vamos conferir. Mais um dia estamos aqui pra tirar todas as dúvidas sobre harmonização facial. Dr. Calil, seja muito bem-vindo. Obrigado. Olha, gente, eu tava aqui falando pro doutor, nos bastidores, que esse assunto de hoje muito me interessa, que é plano de saúde versus procedimentos estéticos. Eu sei que muita gente que nos acompanha tá ali na dúvida, querendo saber se o plano cobre ou não. E aí? Depende. Existem alguns planos que cobrem, mas o procedimento estético, ele tem que ter uma justificativa com relação à saúde do paciente. Então, por exemplo, o Botox pra bruxismo, onde o paciente tem aquele apertamento muito forte, onde o paciente tem dores de cabeça, dorme mal, sonha muito, tem alguns sinais aí que a gente precisa avaliar. Alguns planos cobrem, mas aí tem que olhar na documentação do plano. Hoje nós temos, por exemplo, a Unimed Nacional que cobre, já a Unimed Local aqui da cidade não cobre. E aí nós temos todo um trâmite pra conseguir a cobertura via plano. Olha só. Nesse caso, o senhor fala aqui, vocês, né? Mas a pessoa também tem o contrato e ela também tem que checar lá pra saber o que o plano cobre ou não. A pessoa trazendo o contrato aqui, o contrato não, a pessoa me manda uma foto do cartão dela, eu consigo verificar pra ela se há essa possibilidade. Tendo essa possibilidade, a gente entra com o nosso pessoal pra conseguir do plano este procedimento. Então, assim, não é garantia que o plano vai entregar. Certo. Mas, geralmente, até hoje a gente nunca teve negativa dos planos que tem o reembolso lá por escrito pra poder fazer. Tá certo, doutor. Então, mais uma pergunta aqui, ó. Quando é o fim de uma melhora física, ou seja, tem um objetivo terapêutico, né? O plano de saúde pode reembolsar a pessoa, beleza. Mas, para que ela não corra nenhum risco, é melhor ter uma conversa prévia com o profissional para melhor desorientação, não é mesmo? Sim, sem dúvida. Ela tem que passar por uma análise. Quando a pessoa quer entrar pelo plano, ela passa por duas avaliações, na verdade. Ela vai passar por uma avaliação comigo e uma avaliação com o profissional da área da medicina também, que nós temos aqui na clínica também em parceria. Olha, gente, que bacana. Sim, então a pessoa já vai sair com o diagnóstico completo, sabendo se ela tem ou não esse direito. E tendo esse direito, o plano é obrigado a dar. Olha aí, gente. Então, mais uma dúvida. Doutora, então fechamos aí o nosso bate-papo de hoje, né? Na verdade, pra fecharmos, fale alguns tratamentos dentro da harmonização que podem ser reembolsados pelo plano de saúde. Geralmente, a toxina botulínica pra dor de cabeça, a toxina botulínica pra, me fugiu o nome, pra enxaqueca, a toxina botulínica pra blefarospasmo, que é quando o paciente, por exemplo, pisca sem parar, ou pra movimentos involuntários labiais, paralisias faciais, então quando o paciente tem metade do rosto paralisado, ou alguma deformidade grave, o paciente tem uma síndrome, por exemplo, ele tem um rebaixamento de metade da face, ou da face inteira, ele precisa desse tratamento por uma questão de saúde, ainda que seja estritamente estético, a gente tem que lembrar que alguns fatores estéticos, eles podem levar a uma depressão grave, que é passível até de atestado ou de aposentadoria, por conta de depressão. Então, se tiver uma ligação com isso, alguns planos cobrem também. Mas claro que, assim, cada plano é muito específico, o paciente precisa passar aqui pra gente analisar e ver o plano dele. E se também o plano dele, de repente, não cobrir, nós temos uma listinha aqui dos planos que cobrem cada tipo de procedimento pra indicar esse paciente, porque às vezes faz mais sentido ele trocar de plano se ele for ter uma recorrência, por exemplo, de procedimentos. Eu tenho pacientes que fazem o Botox pra bruxismo duas vezes ao ano. Pra eles é interessante, muitas vezes, trocar de plano do que continuar no tradicional deles. Tá certo, então é o que eu falo pra vocês. Deixem de ficar aí em casa, nas dúvidas, venham até o Dr. Calil, façam uma consulta, uma avaliação. E se você tem essa dúvida aí do plano de saúde, se cobre ou não, ele também vai te ajudar. Dr., muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Voltamos na semana que vem. Tchau.